Agora tem um duelo rubro-negro, Edu, às quatro da tarde, lá em Goiânia. O time comandado pelo Jair Ventura, campeão estadual, contra o time comandado pelo Tite, campeão estadual. Ou seja, mais um duelo de campeões estaduais, só que o Flamengo é favorito demais no brasileiro, até pelo seu poder de investimento, hein? Não, exatamente, né? E o dragão é jogar contra o Atlético Goiânia, esse Goiânia também nunca é fácil, mas o Flamengo tem se dado bem, assim. É um duelo que, se a gente fizer o recorte dos números em Goiânia, é um duelo, podemos dizer assim, até equilibrado, né? São três derrotas, três empates e duas vitórias do dragão, ou seja, o Flamengo tem uma ligeira vantagem. O Flamengo, que nesse meio de semana jogou pela Libertadores, né? Um jogo, até certo ponto, controlado contra o Palestino do Chile, 2x0. E a gente tem até uns números aí pra mostrar, né? Do Flamengo, e aí, obviamente, que grita, né? O sistema defensivo do Flamengo no Campeonato Carioca funcionou demais, apenas um gol sofrido, fez 29 gols, não perdeu nenhuma vez até aqui, na temporada, com 15 jogos realizados. Do lado do dragão, do Atlético Uniense, perdeu uma única vez também, marcou gol pra burro, né? 45 gols feitos em 11 jogos, em 16 jogos, melhor dizendo, 11 gols sofridos. Ou seja, o Atlético Uniense vai ter que arrumar a casa, pelo menos no sistema defensivo, pra fazer frente a esse Flamengo do Tite. Eu achei interessante, porque, assim, na minha avaliação, e a gente tem uma tela também pra mostrar dos 11 do Flamengo, né? Os 11 que vêm jogando com mais frequência entre os titulares. E ontem o Tite foi perguntado... Sim. E só um detalhe, esses 11 aí, pode até deixar na tela, por favor, Joãozinho, esses 11, o Tite deve mudar alguns jogadores. Por exemplo, o Fabrício Bruno não jogou na Libertadores, jogou o Léo Ortiz, que fez até o gol, o segundo gol, na vitória em cima do Palestino. Mas a sequência que vem tendo o Flamengo, ele não descarta começar a fazer um rodízio, né? Mas aí você faz o seguinte, você tira o Everton, bota o Bruno Henrique. Ah, não, o Bruno Henrique jogou... Ou então tira o Luiz Araújo e leva o Everton pra direita. O problema, talvez, esteja ali, de Arrascaeta e de La Cruz, porque o Gerson ainda não voltou, Edu. Exatamente, exatamente. Não, então é exatamente isso que o Tite até discutiu isso, né? Na coletiva, depois do jogo contra o Palestino, porque ele foi perguntado se, ah, agora que os 11 já estão definidos, aí ele interrompeu o repórter e falou, não, não tem 11 definidos aqui. E aí, obviamente, é exatamente isso. Ele deixou claro que vai ter que fazer rodízio, né? Porque são muitos jogos, né? O Flamengo, obviamente, entra pra ser campeão em todas as competições, principalmente em Libertadores e Brasileiro. Tem também a Copa do Brasil. Então é isso. Agora que a gente vai ver, realmente, o planejamento do Tite. Lógico, com o César Sampaio, com todo mundo que está ali ao lado dele, né? Porque o Flamengo tem material humano, né? Tem um elenco muito bom, um elenco muito rico. E aí, obviamente, ele vai ter que ir mexendo as peças aí pra ver o melhor time. Aquela coisa, né? O melhor time dessa semana, entendeu? Do Flamengo. Então vamos ver, mas o Flamengo está muito azeitado. Se a gente falou do Aníbal Moreno, no caso do Palmeiras, o Nico de la Cruz, no caso do Flamengo, é a mesma coisa, né? Ele, quando o Gerson estava em campo, ele jogou até numa função um pouco diferente. Agora, sem o Gerson, ele veio um pouco mais pra trás, vamos dizer assim, né? Jogando ali do lado do Pulgar, realmente tem sido, tem dado muita velocidade, muita movimentação pro meio campo do rubro negro carioca, né? E vamos ver também como o Jair Ventura também conseguiu montar até que de forma interessante essa equipe do Dragão, né? Tem o Baralhas e o Shailon ali no meio, que já são jogadores bastante tempo, né? Do Atlético Goianiense. Então, a linha ali de quatro homens tem tomado alguns gols bobos, é verdade, e tal. Mas, enfim, vamos ver aí como que o Dragão começa essa sua campanha no Brasileirão de 24. É, e aí eu ia falar do Pedro. Ah, mas sai o Pedro, entra o Gabigol. Seria assim, né, Gui? Mas ele está suspenso. Aí a opção vira o Carlinhos, que foi o vice-artilheiro do Campeonato Estadual, que veio do Nova Iguaçu como um reforço para o Flamengo. Que esperar desse duelo rubro negro às quatro da tarde, lá no estádio do Atlético Goianiense, na abertura do campeonato, aliás, no Serra Dourada, né? O Atlético Goianiense, os grandes jogos, ele vai levar pro Serra Dourada, né? O que é muito legal, até pra ter mais torcedores acompanhando as suas partidas. Exatamente. O Flamengo não tem muito o que falar, né? É a única equipe do Brasil que tem 22 titulares, né? Tirando o Gabigol, realmente, que foi suspenso, né? O Carlinhos chegou meio que pra fazer, entre aspas, uma sombra para o reserva, né? Que é um negócio impressionante pro time do Flamengo, né? E assim, o Flamengo é favorito em qualquer jogo nas Américas, tirando contra o Palmeiras. O que a gente falou agora, contra o Palmeiras fora de casa e o Palmeiras contra o Flamengo fora de casa, né? Então é o time que vai ser favorito em tudo que disputar. É uma equipe muito forte. Todos os reservas seriam titulares em 80% dos times do Campeonato Brasileiro. Só aí você vê que realmente tá em outro patamar. Não tem jeito, não tem uma forma mais fácil de se falar isso, né? Já o Atlético Goianiense, a gente tem que ver, né? É aquela velha história, né? É o time que chega pra fazer 45 pontos, se beliscar algo a mais, já é maravilhoso. Jair Ventura é um cara que dá pra comparar até com o Carpini antes, né? Porque o Jair Ventura aconteceu o que tá acontecendo com o Carpini hoje, né? Eu acho que ele foi muito cedo pra equipe grande e teve dificuldade com isso, né? O Carpini tá acontecendo isso com ele, tem qualidade, etc., mas não está pronto. E aí o São Paulo talvez perca o treinador, né? Então, enfim, vamos ver como vai sair o Atlético Goianiense, que é uma incerteza. Já o Flamengo é uma certeza que vai brigar por título. Com certeza. São times que têm objetivos diferentes dentro do Campeonato Brasileiro. E você vai acompanhar tudo. A Elane Trevisan, por exemplo, vai narrar esse jogo Atlético Goianiense e Flamengo no Domingão.